Fazia semanas que vocês já se falavam, o papo era ótimo, vocês finalmente começaram a sair. Uma, três, cinco vezes. Mas de repente cadê? Um, dois, três dias se passam e nada de retornar suas mensagens ou te atender. Será que aconteceu alguma coisa? Mas como você vai saber se a pessoa não te responde em nenhum lugar? Ah, o Instagram, claro. É só ver se a pessoa está postando algo. Você vai lá, nenhum post, story, nada. Nem sua mensagem lá foi lida ainda. Que raios? Você começa a pensar mil coisas, envia mais mensagem, liga, mas continua sem notícia. Passa mais um tempo e percebe que suas mensagens no WhatsApp já não são mais entregues. Volta no Instagram e descobre que a pessoa não está mais lá. Pesquisa o nome dela e nada. É, algo aconteceu. Mas o quê? Você não consegue saber e isso faz sua mente ir para inúmeros cenários. Te gera a sensação de culpa, preocupação, ansiedade, tudo. Mas nada de grave aconteceu com aquela pessoa. Você só está tomando um ghosting mesmo. É, virou moda. E muito provavelmente já aconteceu com você ou você já fez isso com alguém. Não necessariamente dessa mesma forma, pois existem várias formas de dar um ghosting em alguém. Mas certamente você já teve algum contato com isso. Acho que todos já tivemos. Ghost vem do termo ghost, fantasma em inglês. E nada mais é do que sumir. Em termos de relacionamentos amorosos, é simplesmente parar de ter contato com a outra pessoa. Para de responder, bloqueia daqui e dali, ou simplesmente desaparece. Mas engana-se quem pensa que isso só acontece nessas questões amorosas. Não. Ghosting já é um termo utilizado para vários tipos de atitudes de sumiço. Até mesmo entre amigos ou mesmo no meio profissional, nas empresas, por exemplo. O ghosting é um grande problema, pois mostra muito a imaturidade de quem o pratica e pode afetar bastante o psicológico do outro. Em qualquer relação humana, seja de curta ou longa duração, a base sempre deve ser o respeito. Se nós sempre queremos ser respeitados, é fundamental que também respeitemos os outros. Conhecer alguns dos sinais do ghosting pode nos ajudar a perceber se isso está começando a acontecer. Um dos sinais clássicos é analisar o tamanho das respostas. Se antes vocês trocavam mensagens mais longas e com mais empolgação, e agora parece que a pessoa foi se tornando mais seca e supostamente mais objetiva, algo pode estar mudando. Um outro sinal ainda no meio digital é a pessoa utilizar emojis para responder. Convenhamos, né? Seja em relações amorosas, de amizade ou familiares, você escrever alguma coisa e a pessoa só curtir ou colocar um coraçãozinho e não responder nada é muito descaso. Um outro sinal é quando vocês até se encontram pessoalmente ainda, mas nota que o comportamento dela já está estranho. Mais distante, menos risadas, menos conexão. Quando a pessoa começa a cancelar encontros, mesmo se for amizade, pode ter certeza que algo está acontecendo. Algo acontecer aqui e ali faz parte da vida, mas se isso é frequente, algo não está encaixando. E mesmo no meio digital, se a pessoa parece estar pouco se importando em mostrar mais proximidade com você ou de ter mais contato e te procurar, já é mais um sinal claro também. Não tem problema algum não querer mais continuar numa relação ou mesmo ter interesses diferentes. Ter uma relação casual, por exemplo, não é um problema, desde que tudo fique bem alinhado entre as partes. E mesmo que você estava assim gostando da relação e algo aconteceu e você não quer mais, então basta comunicar isso e seguirem em caminhos diferentes. E está tudo bem. Utilizar desse sumiço para sair de certas situações, sem nem comunicar o outro, nada mais é do que uma fuga de uma responsabilidade. Sim, todos nós temos certas responsabilidades na vida, principalmente quando falamos de relações humanas. Respeitar os outros e dar uma satisfação é uma obrigação de todos nós. Ao não fazer isso, a outra parte pode ser impactada de diversas formas psicologicamente falando, em pessoas mais fragilizadas pode até gerar danos bem profundos, afinal a pessoa não faz ideia do que aconteceu, não sabe se aconteceu alguma coisa séria, se o problema foi ela, se vale ela mudar algo, se a pessoa conheceu outra pessoa que gostou mais ou se simplesmente possuem expectativas diferentes e não possuem tanta química assim quanto achavam. Então, é compreensível que a mente pire e pense em mil coisas. Isso pode até mesmo gerar danos mais profundos, onde a pessoa passa a nem querer mais contato com ninguém achando que todo mundo é assim. Até porque, convenhamos, com a internet isso parece estar acontecendo com muito mais frequência do que antes. Para evitar esse tipo de situação, é sempre importante uma boa comunicação desde o começo. A sinceridade e o respeito são sempre um bom caminho a se escolher. E caso você tenha passado por isso ou esteja passando, para evitar menos danos psicológicos, vale olhar para a situação como uma forma de evolução para você. Não entre numa espiral negativa colocando a culpa em você. Entenda que, infelizmente, muitas pessoas estão fracas e imaturas e estão agindo assim. Mas que também há pessoas que não são. Observe quais eram suas expectativas, onde podiam ter melhorado a comunicação para evitar esse tipo de coisa, entre outros pontos que você acha interessante analisar. Mas, de novo, use essas experiências para evoluir, de forma que você não faça isso com ninguém e ainda diminua as chances de passar por isso de novo. Mas sem ficar com medo de conhecer novas pessoas, pois tem muita gente bacana por aí. E se você não se jogar e arriscar, pode perder ótimas oportunidades. Agora que você chegou até aqui, recomendo que assista a esse outro vídeo também, porque pode te ajudar bastante. E se você quer mais conteúdo e ainda mais profundo, acesse nosso site. Tem muita coisa bacana por lá. E será um prazer te ver também nas nossas outras redes sociais. Todos os links estão aí abaixo na descrição. Eu fico por aqui, mas te vejo no próximo vídeo.